Fala pessoal tudo bem com vocês meus queridos que privilégio você aqui comigo e bora para mais um vídeo no canal gostaria hoje de compartilhar um detalhe importante com você que na verdade bastante gente me pergunta isso é com relação ao filtro caindo se vale a pena ou não colocar o filtro caindo tá como vocês sabem o meu filtro caindo ele é o modelo do tipo inbox né tá aqui dentro aqui tem bastante vídeo aí no canal sobre ele e aí as perguntas que me fazem assim rodrigo vale a pena colocar o filtro caindo é você faz a limpeza dele a cada quanto tempo então vou compartilhar um pouquinho dessa experiência com você se vale a pena eu vou te responder o seguinte eu acho que sim por questão de manutenção tá porque um filtro você vai pagar na faixa e na concessionária isso concessionária tá 115 reais essa faixa e o cayenne na época quando eu comprei ele tava 400 reais 399 eu dei uma entrada na internet recentemente e agora ele está 499 tá acho que por questão do dólar né pode ser que tenha alguma variação aí tá bom então é o que eu posso dizer para você assim manutenção vale sim a pena eu acho que rapidinho ele se paga tá ele é um filtro muito robusto preciso dizer isso a você eu já tô com ele nesse carro aqui aproximadamente aí um ano e pouco é um ano e seis meses eu acho aproximadamente rodando com ele nunca tive nenhum problema está com relação ao filtro é o material do filtro você vê que é um material de qualidade tá vamos tirar ele aqui é deixa eu só dar uma editada no vídeo aqui tá pra eu conseguir sacar ele aqui para mostrar pra você então aqui né meu querido fica mais fácil pra gente ver o filtro eu posso dizer para você assim é a qualidade do material dele é muito boa tá preciso dizer isso a você ele é um filtro robusto deixa eu colocar contra o sol aqui a gente vê se a gente consegue ver a sujidade dele tá vendo ó você vê que ele tem uma parte bem no cantinho aqui ó aqui ó tem um pouquinho de sujeira e minha mão já tá com óleo né você já percebe aqui que meus dedos já estão com óleo aqui e recentemente eu fiz aí a limpeza dele vou publicar para vocês o vídeo depois tá mas é um filtro de excelente qualidade preciso dizer isso a você inclusive a gente instalou até um outro no up né a gente instalou um caíne no up porque eu particularmente gostei muito do filtro então com relação a manutenção eu já digo pra você que vale muito a pena e a facilidade de instalação você viu aqui você solta três presilha tira um filtro coloca o outro isso no civic é um privilégio tá o up por exemplo já é chato que você tem que tirar a caixa soltar os parafusos tem várias coisas que você tem que fazer para substituir o filtro tá o do civic é simplesmente as travas aqui soltou as travas tira o filtro rapidinho não tem detalhe nenhum e o material dele é uma qualidade muito boa preciso dizer isso a você eu acho que assim vale muito a pena tá com relação à manutenção agora vamos falar de performance rodrigo você acha que com relação à performance o seu carro melhorou com o filtro k n eu sou bem honesto né porque eu acho que assim o caminho para nós é ser o mais transparente possível porque se lá atrás né eu assisti vídeos de pessoas falando filtro e tal então a gente também né compra aquilo que a gente ouve também então o que eu vou dizer para você assim eu assisti muitos vídeos antes de comprar o k n se valia a pena ou não por questão do custo porque ele é um filtro caro 400 reais tá para performance meu querido se você acha que o filtro vai melhorar eu vou dizer para você fazer assim ó você não vai perceber nada a esse foi o meu sentimento para esse modelo que é o inbox né que vai dentro da caixa aqui aqueles com intake né que vai direto ali então estes eu não tenho propriedade para dizer para você se melhora tá se fica um pouco melhor mas eu vou falar para você com relação a esse a gente tem até vídeo no canal é a partir de 4 mil rpm você percebe que o ronco do motor do carro muda com esse filtro aqui então é nítido você deu 4 mil rpm ele você ele muda o ronco então assim de fato com certeza deve estar entrando um pouco mais de ar para o motor ali acredito eu tá como digo a vocês eu simplesmente falo como operador não tenho competência técnica para falar se melhora se piora com relação a queima de combustível e etc não sei dizer isso para você mas na operação de utilização do dia a dia que eu posso dizer para você assim é difícil falar que houve melhora tá mas importante eu ressaltar que a partir dos 4 mil rpm você já percebe que o carro fica um pouco um pouquinho acho que diria para você assim né não diria mais esperto mas como já muda o ronco então assim você tem aquela sensação igual quando você troca o seu carro né às vezes não mudou nada se até perdeu potência mas por causa do barulho você acha que tá melhor então é tudo eu acho que tudo tem que se refletir em número e na você utilizar o carro é você conseguir usar ele perceber então a minha percepção é assim é não mudou o carro com a utilização do filtro em baixa eu digo para você assim que o carro é o mesmo não mudou nada embaixo mas em alta aí eu posso dizer para você que eu acho que melhorou um pouquinho porque inclusive esse meu é como vocês sabem ele tem o remap o que que acontece na curva do civic quando você acelera ele tá ele vai fazer uma crescente vai chegar no momento o up também assim vai chegar no aumento de pico máximo de potência depois ele começa a cair um pouquinho essa curva tá acredito eu que todos os carros são assim né fora aí questão seis cilindros v8 e etc tá então ele tem aquela força até um certo rpm depois ele começa a perder a eficiência disso e o que eu posso dizer para você o remap desse carro né eu lembro que quando a gente fez os deslog dele quando você dá o pé esse momento de fechar dele começar a fechar a tbi que ele vai reduzir a entrada de ar nesse daqui não acontece mais tá ele vai se manter enquanto eu tiver com o pé embaixo ele vai se manter com a tbi aberta 100% que no seu original isso não acontece tá então assim vai otimizar mais né a performance do carro até porque a borboleta tá 100% aberta então eu tô fazendo maior admissão de ar então eu vou ter mais a entrando com relação ao filtro caindo tá agora sim rodrigo se você não tivesse o remap você acha que valeria a pena você acha que ia mudar alguma coisa eu acho que sim também por quê porque esse esse filtro ele é um filtro para alta vazão de ar né então ele deixa passar mais ar para o motor então se você tem uma admissão de ar maior no seu carro né ou seja você teoricamente terá o maior ganho aí de eficiência do motor do carro né porque você tem uma quantidade de ar um volume de ar maior dentro da da câmera do cilindro então o que eu posso dizer para você assim é independente se o seu carro tem remap independente se não tem remap em alta eu acredito que o seu carro vai respirar melhor e vale a pena colocar o filtro cayenne tá eu sempre procurei às vezes na rodovia algum civic que a pessoa tivesse se andando né para eu fazer esse comparativo mas assim como eu tenho remap esse comparativo já não vale mais tá mas assim rodrigo vale a pena eu comprar o filtro cayenne ou não você recomenda ou não eu digo para você que vale sim pela praticidade da instalação pela facilidade da instalação tá pela questão de manutenção é você vai fazer a limpeza dele periodicamente mas essa limpeza como eu sempre faço a você nem a gente tem um vídeo no canal o filtro tá super limpo e às vezes quando ele começa a encrustar sujeira que eu venho com o aspirador de pó e aspiro a sujeira então assim e se você colocar ele contra a luz você consegue perceber ó tá vendo ó você consegue perceber a gramatura dele aqui ó tem um pouquinho de sujeira tá vendo até alguns pontos de sujeira mas você tira e eu digo para você vale a pena assim eu tenho gostado muito desse filtro cayenne né assim como o produto da torque 1 são produtos que eu acho que são produtos de qualidade e aí é quando o detalhe é bom a gente tem que falar tem que ajudar porque o produto é bom e vale a pena tá bom meu querido então filtro cayenne extremamente recomendado aí para você se você né quer ter um detalhe a mais no seu carro talvez às vezes você deu uma puxadinha vai ser bem aquele respirozinho melhor aqui que vai fazer um pouquinho da sua diferença do seu carro para quando o seu amigo aí por exemplo não é brincadeirazinha beleza meu querido então é isso que eu gostaria de compartilhar com você essa experiência aqui e espero que te ajude aí beleza se você não é inscrito se inscreve no canal deixa seu like seu comentário faz a diferença para nós um dia abençoado para você e sua família até mais tchau tchau